Olá amigos, xalão! Hoje eu quero iniciar com vocês uma nova sequência de vídeos e eu espero que essa nova sequência traga para você um pouco mais de conhecimento e também gere em você um prazer e um desejo por uma coisa nova na sua vida, que é a leitura. O famoso poeta brasileiro chamado Carlos Drummond de Andrade dizia que a leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas infelizmente, por incrível que pareça, para a maioria das pessoas elas não têm sede pela leitura e não têm esse prazer. É uma pena! E eu quero iniciar com vocês mostrando um livro judaico, claro, né? É um livro bem simples, bem comum, bem fácil de ler. Esse aqui chama-se Pequenos Milagres Judaicos. E o que são os pequenos milagres judaicos? São pequenas historinhas contadas, histórias verídicas contadas, mas que trazem para nós uma expectativa acerca dos milagres. São histórias fáceis, gostosas de ler e eu quero compartilhar com vocês uma frase do famoso Albert Einstein. Ele dizia assim, há duas formas para viver a sua vida. Uma é acreditar que não existem milagres e a outra é acreditar que tudo é um milagre. Isso está logo no prefácio, nas primeiras páginas desse livro. E eu vou ler para vocês aqui a contracapa, na parte de trás do livro, que diz assim, desde a abertura do Mar Vermelho, o povo judeu tem acreditado em milagres. E pequenos milagres continuam acontecendo até hoje. Em aproximadamente quatro milênios de história, o povo judeu sobreviveu a todo tipo de adversidade, a diáspora, as perseguições, o holocausto. E mesmo assim, ele continua a celebrar os milagres de Deus, grandes ou pequenos, durante suas festas e comemorações. Além disso, pessoas comuns continuam a vivenciar incríveis viradas em seus destinos, provando e confirmando a certeza de que nada acontece por acaso. Essas coincidências extraordinárias podem ser consideradas pequenos milagres, provavelmente artimanhas dos céus ou mensagens do poder superior. Em pequenos milagres judaicos, você vai encontrar histórias reais, que lhe parecerão envoltas, em magia ou simplesmente surpreendentes, não importando qual seja a sua crença ou fé. Você vai ler sobre reencontros incríveis, revelações extraordinárias e coincidências misteriosas que vão inspirá-lo ou até mesmo abrir seus olhos para as bênçãos que nos rodeiam o tempo todo. Ita Halberstam e Judith Leventhal reuniram uma variedade de contos que certamente vão mudar o seu modo de encarar a vida. Essa é a expectativa, pequenos milagres judaicos, da editora Sefer. É um livro, menos de 200 páginas, com breves historinhas, mas que vai inspirar você a acreditar nos milagres e acreditar que você mesmo pode ser um milagre na vida das pessoas e na sua própria vida. A leitura tem o poder de nos transportar daquilo que nós vivemos hoje, para aquilo que nós podemos enxergar na nossa vida. Nem sempre a gente é capaz de enxergar os pequenos milagres diários que Deus faz na nossa vida, à nossa volta, com os nossos amigos, com os nossos familiares, mas a pessoa que é capaz de perceber os pequenos milagres é capaz de vivenciar uma vida melhor. E eu quero encerrar esse vídeo relendo com vocês a frase de Albert Einstein, há duas formas de se viver a vida. Uma é acreditar que não existem milagres e a outra é acreditar que tudo é um milagre. Que tudo seja um milagre na sua vida. Leia mais, se inspire e que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, tenha um joinha, compartilhe com seus amigos, compre os livros e que Deus possa fazer com que a sua mente se abra para acreditar nos milagres. Um grande abraço, xalão e até a próxima. Tchau, filho.